Céu azul, safe zone, mais que negativo o sonho é mim Muros guardados no baú, os males eu queimo na planta Rolê de bike sem célula, prosperidade nas células Filho de rei, brilhando no escuro, viver já é parte do luxo Cinco pelo nosso do sangue, tô de churro e quem come a gangue Belas quero efeito, chego no inbox, ela me quer lendo direct Pixel de ouro é mais que hip hop, voção cópia dos hip hop Olho na cara, voce pipoca, rola de Gucci, martin, pró, bró Nadinha tô de acara, já é chili, saudade vomitando, mas é billy, billy Dando só tapa de golpes, só tapa de qualidade Seu game nego só flapping, comprando ceda de Uber Chua construto, tô flexing, velho barreiro, fio blessing Salsinha, terra dos crux, nordeste, velho oeste Presos, na inveja, não dão, fazãozão Meus chakras tão flat, eu não movo uma palha por bela saga Diavasca na cuca, eu pedi mais dinheiro e eles nem ligaram Família, amigos, meus sócios, caralho, esse é o melhor salto Nem que eu vou se fazer por hobby, mãe ainda paga seus corres Tipo menina pro Sirius, não vou ser um mar, além de body Tudo uma questão de ângulo, fogo na peste, tem pausa Salomão evocando demônios, mas é tudo pelo bem da causa Perfeito Tchau